Alô galera, vamos cortar o cabelo Igual Ronaldo se chegar a 50 mil inscritos No final desse ano, solta o pedinho e o resto tudo raspado É louco bicho E se eu passar aqui, já cheguei ali já ganhando hein Descaída aí ó Volta Claro Pode você não pisar na minha raia aí Não Vamos Dois Ele já está com ele 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 Eu sei Vai lá Não dá que nem mais Isso daí É bem curida É bem curida É bem curida pra dar Mas pra que isso? Você é criança velho? Fica brincando com o Tampinha Eu quero Eu quero isso também Não bota no cara não Vamos ficar ali na frente Pra ver se vocês arrumaram uma mulher pra pegar Ô velho, por que você fez isso com o cara? Você não é toda criança Você tem quantos anos? Por que você está perguntando isso velho? Você tem quantos anos? Você planta Vai ficar brincando disso aí Vai ser Vai pegar de É o que? Eu estou enfrentando a minha juventude Você tem quantos anos velho? Fala aí cabeção Sou cabeçudo Foi tudo criança velho O cara é criança velho O cara é criança velho Qual foi com a gente? Olha que puta manga tem velho Manga preta Você já achou já velho? Eu estou procurando aqui Não está achando não velho Aí porrô velho No chão velho E o que que tem? Essa põe faz mal aí Vai ser comendo isso aí do chão velho Faz mal o que você vai pegar aí no pé Esse cara é criança velho Na moral velho Você nunca comeu isso não velho? Do chão não velho Isso aí é bom com suco Faz a vitaminazia Bota o leite dentro Criança é você é abestralhado Você não sabe quanto é o proveitório Vai de um vídeo Você é um idiota Você é abestralhado rapaz Nem pra você tomar caganeira velho Quando você faz a vitamina com esse leite Tchau 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 E aí amigão Mãe eu nunca acreditando que eu vou pra banca com você não Ela pensa que eu to mentindo Vamos registrar esse momento aqui indo para a banca, a gente tem que ir para a banca. Como é a pose, é assim, né? É, não é? Não, ela tem que ver a mochila, né? É. Deixa eu mostrar a mochila aqui, ó. Tá pegando aí? Foi, agora foi. Bora? Bora para a banca? É, porque ontem chega em brazão, depois eu tomo uma surra, tá no ouvindo. Tá fazendo o que aí? É foto isso aí, velho? Só que estamos tirando foto aqui. Ué, pipinha de chato. Então, que eu nem... Você quer tirar foto? Não, vocês estão vendo? Delicação danadinha, que eu não sei de nada da vida, velho. É, o que? É, o que? Deixa eu tirar foto, velho. Desse jeito aí você não vai pegar ninguém, assim, velho. Eu não quero namorar ainda não, eu sou novo, velho. Você tem nem peteu ainda e está pensando em namorar, velho? É? Mas eu já vi assim, ó. Mas tem que fazer direito. Você quer fazer teto, velho? Vem cá para a foto, assim. Cadê você, mas? Ô, velho. Se planta, vai tirar foto aí direto, velho. Ô, colimpinho, você também, tu não quer mandar, velho. Esse cara só vai nem tirar foto, velho. Tem que se plantar, velho. E sua foto aí também não está normal? Você tem que botar o emoji na cara aqui, velho. Por que você está parado assim, velho? Olha, você que tirou a foto. Tem que botar o negócio na cara aqui, ó. Ó, velho. Aí, velho. Não dá a ver, velho. Você é velho. Sai daí, vestalhado. Todos vestalhados. Pô, velho. Papai, eu vou andar com esses caras antes que eram muito crianças. Acho que eu vou andar com coroa, com esses caras plantados. É. Pô, vai cá, velho. Vai cá, velho. Olha a criminalidade no momento, rapa. Vai, vai. Papai, tu tem que parar de fumar, velho. Tu está fumando demais. Olha o olho. Olha o olho grandão, ó. Entendeu? Se eu vou fumar uma pacaia aqui, tio, agulha. Desde lá, tu está fumando? Tem seis dias, não? Talvez. Cida. Para jogar isso, não, rapa. Cida, papinha. Não, não, velho. Tu não faz quatro anos hoje, ó. Aniversário, né, velho? Cheguei aqui, Chico. Parabéns. Boa, tá bom. E aí, jovem? Boa, que jovem. Você ia falar aí? Para aí, sem respeito. Qual foi, pederógico? Você está viajando aí? É a fã de academia, curva. Não, qual foi, velho. É o quê, culupim? Tu premiando o barba aí, moço? Ou foi, sim. Vai pegar o barba ali também, não, velho? Você vai jogar aquela enquete aí, hein? Você não joga o barba mais, né? Tu tem quatro anos, curvinho? Vai, quer falar de tarde, rapaz. Você andando com o menino daquele tamanho, tá? Rapaz, se liga, velho. Rapaz, me respeita, rapaz. Fica me chamando de guerra, rapaz. Vai brincar de esconde-esconde hoje, ó. Se a gente é cinco anos, você já viu se a gente tem cinco anos, vai brincar de esconde-esconde aonde, culupim? O que é que tem, velho? É o quê, culupim? Olha aí. Ontem a gente brincou de pega-pega, velho. O quê, culupim? As meninas novinhas, velho. Querendo mais dinheiro, velho. Você vai preso, o policial tem seis e setenta e segundas também. O que é que tem, seu coroa, tá ligado? E você, irmão, velho? Eu vou pra onde, velho? Eu cheguei aqui, eu vou ficar aqui até de noite, porque eu não aguento andar direito. Eu já tenho oitenta e cinco. Da juventude lá, você falava o quê? Eu vou se plantar, e vou aproveitar a juventude agora aí, ó. Tá aí que nem o coroa querendo ser novo. Se você brincasse com a gente lá, você já tá de boa aqui agora aí, ó. Eu não quis ser plantadão aí, ó. Se planta, velho. Se planta, pô. Você é velho já, pô. Já sou até agulha. Tu tá até usando fralda aí já, pô, pê. Pô, grubinho, procura o que fazer, mas vai bem que se pode. Eu sou até agulha. Eu descobri que eu tinha cachumba. Vai, se liga, velho. Se liga. Se liga, ô. Se liga, colipinho. Ai... Ah... Tchau.